O Emela Entonka na língua Lingala, também conhecido como Azekamoke, Njagulgunga, Ngamba, Namae, Shipekwe ou Irizima, é um criptídeo do tamanho de um elefante que vivia no Congo e possivelmente nos camarões. Temido pelos nativos como The Elephant Killer, é feroz e mata qualquer coisa que encontra. Afirma-se que o Emela Entonka tem o tamanho aproximado de um elefante africano e teria em média 3,2 metros de altura, 6 toneladas ou 10,5 pés, de cor marrom a cinza, com uma cauda pesada e com um corpo semelhante em forma e aparência de um rinoceronte, incluindo um longo chifre em seu focinho, apoiando seu corpo maciço e volumoso acima do nível do solo. Supõe-se que quatro pernas curtas semelhantes a tocos, é descrito como sem bábados e sucos ao longo de seu pescoço. O animal é supostamente semi-aquático e se alimenta de uma lombo e outras plantas folhosas. O Emela Entonka afirma-se emitir uma vocalização descrita como um bufo, estrondo ou rosnado. As lendas indicam uma criatura muito parecida com um dinossauro. Assim como o Keseyrex, ele se parece mais com um Triceratops, mais aproximadamente um Estiracossauros, criatura lendária da mitologia das trilhas pigmeus e um criptídeo que supostamente habita a África Central. A estrutura de seu chifre é debatida entre os seus escritores sobre o assunto. O debate é se o chifre é de marfim, então seria uma presa e não um chifre. Alguns inocerontes têm presas, especialmente os asiáticos, de um chifre. No entanto, estes não são conhecidos por habitar a África. Se o chifre é feito de osso, então a criatura é um réptil, já que muitos grupos de répteis fósseis, como os Ceradopsianos, tinham chifres feitos de osso. Finalmente, o chifre pode ser feito de queratina, como os chifres dos inocerontes africanos. No entanto, sem uma espécie para examinar, qualquer tentativa de classificar o Emela Entonka por este método só pode ser especulativo. O Emela Entonka foi mencionado nominalmente pela primeira vez em 1954, no artigo da revista Mamalia, de autoria do antigo inspetor de caça do Likawala, Liansen Blauco. Ele afirmou que o Emela Entonka era maior do que um búfalo e habitava os pântanos de Likaula. Foi também Blauco quem mencionou pela primeira vez o fato de que um Emela Entonka mataria um elefante, ou mais de um, búfalos ou hipopótamos, quando perturbado. Assim como o suposto ódio de Mokelenbembe por hipopótamos, embora os animais sejam supostamente herbívoros, eles também supostamente compartilham um feroz senso de territorialidade. E é por essa razão que os pigmeus dizem temer mais do que qualquer outro animal perigoso. Por volta de 1930, o Emela Entonka foi supostamente morto perto do Dogô. Evidências posteriores foram fornecidas pelo Dr. Roy Peckham Macall, que liderou duas expedições ao Congo em 1980 e 1981. reuniu detalhes sobre outros vários criptídeos. Em 1987, ele resumiu suas expedições em um livro chamado Macall, a Living Dinosaur. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho